Professor, o senhor diz que a população brasileira coloca a corrupção como uma das prioridades combatê-la, mas o senhor não acredita que seja de fato essa a prioridade no Brasil? Para considerar uma discussão nacional que ilumine um outro caminho para o país, nós temos que vencer algumas ilusões. Ilusões da massa do povo e ilusões das elites. A mais importante ilusão difundida no país, na maioria do povo, é que o problema central do Brasil seja a corrupção. Nós temos um problema grave de corrupção, mas é um problema localizado, localizado sobretudo na relação entre o dinheiro e a política. Mas não é verdade que haja corrupção sistêmica no Brasil. Se nós compararmos a corrupção no Brasil com a corrupção nos outros maiores países de renda média, os países continentais em desenvolvimento, os países BRICS, por exemplo, a China, a Índia, a Rússia, a África do Sul, a corrupção no Brasil é muito menor, incomparavelmente menor. E se nós amanhã conseguíssemos suprimir toda a corrupção no Brasil, nem por isso os nossos grandes problemas seriam resolvidos. Então, é um atalho, é uma ilusão, é uma miragem que é atraente pela sua simplicidade. Por outro lado, as elites endinheiradas abraçaram o discurso de que, se o governo for reduzido de tamanho, se acertar suas contas, se fizermos o chamado dever de casa e abrirmos a economia para o mundo, vamos começar a voar. Também não é verdade. O realismo fiscal é necessário, não pela razão alegada de conquistar a confiança financeira para trazer o investimento. Isso nunca funcionou em qualquer país para assegurar desenvolvimento. É pela razão oposta para que o Brasil e seu governo não tenham de ficar de joelhos diante dos mercados financeiros e possam ousar na construção de uma estratégia rebelde de desenvolvimento nacional. A mesma coisa com a abertura da economia. A abertura da economia é necessária. nós vemos, por exemplo, que as nossas indústrias que importam pouco, também exportam pouco, estão quebradas, como a indústria de construção naval. E as indústrias que funcionam são aquelas que importam e exportam muito. A abertura, sim, mas a abertura por si só não garante nada. Ela não substitui uma estratégia de desenvolvimento. E nós agora temos que construir essa estratégia no momento em que há grande perplexidade no mundo a respeito do caminho do crescimento econômico. Havia um atalho. O atalho era a industrialização convencional. Esse atalho não funciona mais. Um país, depois do outro, está se desindustrializando, inclusive o Brasil. Qual seria a alternativa? A alternativa seria uma forma inclusiva, abrangente, da nova vanguarda produtiva que nós chamamos a economia do conhecimento, densa em ciência e tecnologia e dedicada à inovação permanente. O problema é que essa alternativa não existe nem nos países mais ricos, com as populações mais educadas. Onde a economia do conhecimento floresce, ela prospera como um conjunto de franjas excludentes na manufatura avançada, nos serviços intelectualmente densos e na agricultura científica ou de precisão. Excluem essas franjas a grande maioria das empresas e dos trabalhadores, o que vira a causa da estagnação econômica de um lado e do agravamento da desigualdade econômica do outro. Nós temos que resolver esse problema. A liberalização por si só não assegura desenvolvimento. é uma... Professor, o senhor escreve no artigo da Folha de São Paulo uma estratégia rebelde de desenvolvimento, o senhor dá um exemplo. Trinta anos sem glória, 1990 a 2020. Crescimento de 1% ao ano. O senhor acha que isso foi resultado da crença da elite brasileira de que tem que fazer o dever de casa? Esse foi apenas um dos elementos. Nós seguimos não apenas a elite, os governos, inclusive os governos que se viam como de esquerda ou de centro-esquerda, os governos do PT, seguimos um rumo pautado por esse fiscalismo financista, esse pseudo-liberalismo do dever de casa, por aquilo que eu chamo o pobrismo, resolver o problema dos pobres por transferências que, no fundo, por esmolas, eram direitos, resgatavam as pessoas da pobreza, mas não lhe abriam caminho, não as integravam aos centros dinâmicos da economia. E o terceiro aspecto foi aceitar a nossa regressão ao primarismo produtivo. A economia brasileira evoluiu, nós voltamos atrás na direção do século XIX. A agricultura, a pecuária e a mineração com pouco valor agregado, aproveitando as nossas vantagens comparativas na natureza. Em vez de apostar na inteligência, ou pelo menos no casamento da inteligência com a natureza, apostamos na riqueza falsa, fácil da natureza. Só a inteligência salva. E o resultado está espelhado no perfil do nosso comércio com a China. professor, deixa eu falar que o senhor falou de pobrismo. Como integrar? Então, já que o pobrismo não resolveu, o Plínio de Arruda Sampaio chamava de melhorismo, já que isso não resolveu, como integrar essa camada emergente num processo de mudança do Brasil, porque essa camada emergente do Brasil acabou, parte dela indo para o lado do Bolsonaro. Não confundamos pobres com emergentes. Vamos chegar lá, porque é o meu segundo ponto. O primeiro obstáculo são essas ilusões, as ilusões do povão e as ilusões das elites. O segundo obstáculo é a falta que nos faz uma coalizão majoritária capaz de sustentar uma alternativa nacional, uma alternativa produtivista, capacitadora e inclusiva como aquela que nós precisamos. O ponto-chave é a alienação recíproca, o distanciamento entre as forças de centro-esquerda, as forças progressistas, sejam as esquerdas independentes, sejam os que se veem como social-liberais ou social-democratas, e os emergentes. Nós temos no Brasil um novo agente social que vem de baixo, uma segunda classe média, que é uma pequena burguesia empreendedora, mestiça, morena, que, ao contrário da classe média tradicional, não procura o emprego público e as profissões liberais, procura os negócios familiares, os empreendimentos autônomos, e constrói uma cultura de autoajuda e iniciativa. Ela, essa pequena burguesia empreendedora, descreve a política dos partidos, tem nojo da política. Atrás dela está uma multidão de trabalhadores ainda pobres, mas que, subjetivamente, aderiram a essa cultura. Tem os olhos vidrados nessa vanguarda, são os que nós chamamos os batalhadores. E aí vem a massa pobre. A massa pobre atrasa os batalhadores, beneficiária das transferências sociais, mas sem opção, sem ponte para avançar. Essa é a situação. E esse conjunto que eu estou chamando os emergentes, englobando esse mundo, os emergentes não só à pequena burguesia empreendedora, mas aqueles que, subjetivamente, na cultura e na consciência, já buscam esse caminho, são a parte mais importante do Brasil hoje, socialmente. É a vanguarda do Brasil. O povo brasileiro tem os olhos voltados para essa vanguarda. E hoje, a revolução brasileira seria o Estado usar seus poderes e recursos para permitir à maioria, inclusive a maioria pobre, a que você se referiu, seguir o caminho dessa vanguarda. Mas esses emergentes estão muito distantes das forças que propõem transformação estrutural e facilmente capturadas, seduzidas por um discurso fantasioso que promete atalhos. Então, por exemplo, o tema da suprimir a corrupção, que nós discutíamos antes. Então, acaba com a corrupção, coloca na cadeia, aí o Brasil vai para frente. Tudo fantasia. E, agora, é a variante brasileira de um fenômeno mundial. O centrismo social, liberal, social, democrata, que abandonou qualquer agenda de mudança estrutural a partir de meados do século passado, não conseguiu mais resolver ou sequer abordar com clareza os problemas estruturais das sociedades contemporâneas. Como, por exemplo, a segmentação hierárquica do aparato produtivo em vanguardas e retaguardas cada vez mais distantes. E a maioria dos trabalhadores, inclusive gente chamada classe média, se sentiu despossuída e abandonada pelas lideranças políticas. E, nesse vazio, avançou o populismo autoritário, aqueles que eu chamei naquele texto os pequenos Césares. Essa é a situação que nós temos e nós estamos experimentando no Brasil uma variante extrema, curiosa e, às vezes, caricatural desse fenômeno que se espalha no mundo. Precisamos construir uma coalizão majoritária que aproxime as forças que querem mudança desses emergentes. Precisamos, portanto, de um projeto que não se apresente ao país apenas como um projeto igualitário ou de esquerda ou de centro-esquerda, mas que se apresente como um projeto para pôr os brasileiros de pé, um projeto de empoderamento, em vez de abordar os brasileiros como beneficiários a cooptar, abordá-los como agentes a empoderar. E não é por uma transação táctica, é porque é disso mesmo que o país precisa. Nós só vamos resolver no Brasil o problema da desigualdade no meio de uma grande onda nacional para superar a mediocridade. Nós estamos apontando no primitivismo econômico, cultural, político, uma mediocridade que destrói, que esteriliza o nosso atributo nacional mais importante, que é a vitalidade. O Brasil é cheio de vida, é um caldeirão de energia humana e nós condenamos a maioria dos nossos concidadãos a vidas pequenas, porque lhes negamos os instrumentos necessários para transformar essa vitalidade em ação fecunda. O senhor diz que educação é o ponto-chave, professor. Não, é um dos pontos-chaves. Então, é preciso não fazer uma enciclopédia de todas as coisas que nós gostaríamos de ter e focar os pontos centrais. E eu proponho aqui na nossa conversa focar três pontos centrais. uma é a capacitação do povo pela educação, o segundo é a qualificação do aparato produtivo para nos tirar desse primitivismo, e o terceiro é a tradução do projeto nacional na realidade das nossas grandes regiões, por meio de um novo modelo de política regional e do federalismo cooperativo. Esses são os três pontos essenciais. E, no meu entendimento, esses pontos são pontos capazes de serem abraçados pelos emergentes, porque são os pontos necessários para empoderar. Agora, tem que ser explicado. Nós estamos falando numa linguagem relativamente elaborada. sagrada. Tudo isso que eu estou dizendo tem que ser traduzido numa linguagem singela em narrativas e metáforas que todo brasileiro possa entender. Nós precisamos respeitar a intuição do nosso povo. O povo brasileiro ainda está naquela situação que meu amigo e aliado Leonel Brizola descrevia como costeando o alambrado. Quer dizer, está lá procurando um furo na cerca para poder sair. E, no meio dessa bruma de palavras açucaradas e mentirosas, tem que poder intuir quem está mentindo menos. E esse é o oceano em que nós temos que navegar. Essa é a realidade. Agora, não podemos construir essa linguagem esclarecedora e sedutora sem saber nós mesmos qual é o caminho. Um equívoco muito comum que cometem os esquerdistas em todo o mundo é, frequentemente, eles fingem estar escondendo por razões tácticas um plano que eles não têm. E nós temos que ter plano, nós temos que ter alternativa. Então, vamos lá. Educação, primeiro. São três pontos essenciais em matéria de educação. O primeiro tem a ver, novamente, com a federação. A educação depende de colaboração do governo federal dos estados e dos municípios. No nosso país, grande, desigual e federativo, nós temos que reconciliar a gestão local das escolas pelos estados e dos municípios com padrões nacionais de qualidade de investimento. A qualidade do ensino que um jovem recebe não pode depender do acaso do lugar onde ele nasce. Então, para isso, precisa ter três coisas. Uma, nós já temos bastante, que é um sistema nacional de avaliação. Saber o que funciona e precisamos avançar mais. O segundo, estamos começando a terra. O Fundeb é um ponto de partida. Redistribuir recursos de lugares mais ricos para lugares mais pobres dentro da federação. O terceiro, ainda nem começamos, que é organizar um procedimento colaborativo entre os três níveis da federação para vir em socorro de redes escolares locais, escolares locais, que repetidamente caiam abaixo do patamar mínimo aceitável. Se necessário, assumir a gestão daquela rede, delegá-la a gestores independentes, consertá-la e devolvê-la consertada. Agora, segundo ponto em educação, o professor. Sem o professor não vai funcionar nada. Agora, uma bagunça em que não há nós temos que organizar uma carreira nacional de professor, em que o governo federal constrói o arcabouço, mas a sede dessa carreira são estados federados. Os municípios requisitam professores dessa carreira e há uma organização de progresso, de avanço, de requalificação permanente que atraia os talentos, uma carreira prestigiada. E nós temos que reorganizar radicalmente o ensino dos professores e construir os materiais, os paradigmas, para uma transformação radical na maneira de aprender e ensinar. Terceiro ponto é o conteúdo pedagógico. É esse paradigma pedagógico. Nós temos tradicionalmente no Brasil enciclopedismo raso e decoreba. É como se o objetivo da educação brasileira fosse transformar jovens brasileiros do século XXI em crianças francesas do século XIX. É um absurdo. É uma guerra contra nós mesmos. O que é o Brasil? É uma grande anarquia criadora. É o país onde o sincretismo, a mistura de tudo com tudo é, ao mesmo tempo, o problema e a solução. E nós, então, vamos enfiar o jovem brasileiro numa camisa de força arcaica, fossilizada, para suprimir essa vitalidade em vez de burilá-la. Então, uma educação analítica e capacitadora que prefira aprofundamento seletivo à superficialidade enciclopédica, que institua na sala de aula o trabalho de equipe entre alunos, entre professores, entre escolas, em vez daquilo que temos, que é a justaposição do autoritarismo e do individualismo na sala de aula, e que ensina cada matéria de ponto de vista contrastante. Isso nós temos que ter no ensino geral e no ensino técnico. O ensino técnico não pode ser aquele antigo modelo alemão de ensinar para as profissões rígidas, técnicas ligadas a máquinas rígidas específicas do passado. É um contínuo entre um ensino geral analítico e um ensino técnico capacitador apropriado para a época de máquinas numericamente controladas. Tudo isso, educação, é uma revolução, é um projeto libertador, capaz de entusiasmar o país, capaz de embaralhar as cartas políticas, porque não é um projeto para a esquerda ou para a direita, é um projeto capaz de entusiasmar o país todo. E é um projeto que não pode ser construído e implementado por uma curriola de déspotas esclarecidas em Brasília. Precisa de uma vanguarda pedagógica de centenas e milhares de professores. eu posso testemunhar que nós já temos no Brasil a matéria-prima dessa vanguarda. Nós temos experimentos assombrosos, muitas vezes em partes remotas do país, como o Acre, por exemplo, e são o ponto de partida disso. Então, isso é educação. Agora, o segundo grande eixo é a qualificação do aparato produtivo. eu dizia, nós regredimos para o primarismo. Agora, há um novo dilema a respeito do desenvolvimento no mundo. Nós precisamos organizar um procedimento para trazer as nossas empresas e também os autônomos ou semi-autônomos relativamente desvinculados de empresas para mais próximo da fronteira produtiva e tecnológica. O Brasil tem condições excepcionais para isso, porque há pouquíssimos estados no mundo que têm os instrumentos que nós temos nos bancos públicos, na Embrapa, na Embrapi, no Senai, no Sebrae, na FNEP, poucos países, um deles seria a Alemanha, têm algo semelhante. O que nós não temos é o projeto. Então, nós temos que coordenar esses instrumentos que já possuímos e pô-los a serviço de um projeto de qualificação produtiva. De baixo para cima e de cima para baixo. De baixo para cima é organizar um equivalente no século XXI ao que foi em séculos passados o extensionismo agrícola. Chegava para o produtor rural e oferecia a ciência agrícola. A técnica, como fez a Embrapa abrindo o nosso cerrado. Agora, nós temos que fazer o equivalente no sistema produtivo como um todo, usando esses instrumentos, abordando as pequenas e médias empresas mais suscetíveis de capacitação, começando por aí em círculos concêntricos crescentes para trazê-las para essa vanguarda. E não só isso, mas também aqueles autônomos ou semi-autônomos, eu dei o exemplo de uma enfermeira, por exemplo, ou um técnico reparador de máquinas, e transformá-los em artesãos tecnologicamente equipados. E de cima para baixo, procurando as grandes empresas nos setores mais propícios a esse vanguardismo produtivo e tecnológico, como o próprio complexo agropecuário, que pode subir a escada da industrialização, o complexo energético, onde temos imensas vantagens, e dois setores ainda marginalizados no Brasil, mas de imenso potencial, o complexo industrial da saúde e o complexo industrial da defesa, que naturalmente se prestam ao vanguardismo tecnológico. Então, qual é o horizonte? O horizonte, aquilo que queremos, é uma economia de conhecimento inclusiva. Nós sabemos que isso é muito difícil e muito distante, mas é uma tarefa que pode ser decomposta em passos, em partes. Esse é o segundo elemento, capacitação do povo, qualificação do aparato produtivo, aí vem o terceiro elemento, chegar ao Brasil profundo, o Brasil real. Nós somos muitos Brasis e nós precisamos ter, então, um novo modelo de política regional que seja para todas as regiões do país, macro e micro regiões, que tenha por objetivo ajudar as vanguardas emergentes nessas regiões a construir novas vantagens comparativas, quer dizer, não é uma política de compensações para o atraso relativo, que é a antiga concepção de política regional, nunca deu certo, como a política italiana promete o de ordem, o professor. e terceiro, que seja uma política construída pelas próprias regiões, em parceria com o governo federal. Veja o caso do Nordeste, que é historicamente o principal destinatário da política regional no Brasil. O Nordeste até hoje não tem uma única instituição dela. Todas as instituições que formulam a política nordestinha são federais. A Sudene, o Cordevasp, o Denócio, o Banco do Nordeste, quer dizer, o Nordeste vive sob tutela federal e intervenção federal permanente. Temos que mudar esse modelo inteiramente. O Nordeste fervilha de dinamismo empreendedor e cultural, sobretudo no sertão, mas no primitivismo. Não tem os instrumentos. Vamos prover os instrumentos. E esta política regional tem por contraparte a cooperação federativa. Vertical entre as três instâncias na federação, como eu identifiquei na educação, e horizontal entre os estados e os municípios. Lá atrás, eu propus aos governadores na Amazônia, no Nordeste, e no Centro-Oeste, organizar consórcios federativos. Organizaram. Isso pegou no Brasil. E é um dos acontecimentos mais alviçareiros na realidade brasileira. O país não conhece. Isso não transparece para o país. Mas está acontecendo lá embaixo. As regiões não estão esperando ser salvas por Brasília estão começando a se levantar. O conteúdo é ainda pobre. Eu vou lhe dar um exemplo de um problema muito revelador, que não tem nada de requintado, que se possa desmerecer como elitismo da economia do conhecimento. sabe qual é a atividade econômica predominante no Brasil em extensão territorial? De longe é a pecuária extensiva, que é a atividade mais primitiva que se possa imaginar. Por conta da pecuária extensiva, que degrada progressivamente a terra, grande parte do território nacional brasileiro hoje é passagem degradada. Inclusive nas áreas mais nobres, ao lado das rodovias, perto das capitais, a ciência e a técnica da recuperação das passagens está dominada. O custo é relativamente baixo. Recuperar e transformar no palco de um novo paradigma agropecuário que combine diversificação de lavouras perenes em vez só da monocultura da soja intensificação da pecuária manejo florestal sustentável e industrialização rural. Isso é inteiramente fatível. É um avanço natural para o Brasil. Mas esse avanço precisa ser pensado e construído. E aí eu estou lhe dando um exemplo daquilo que funciona. Agora eu pergunto, Luiz, isso tudo, essas mudanças do ensino, a qualificação produtiva, essa política regional, isso tem alguma coisa de mirabolante? Isto é a utopia revolucionária? É o mero bom senso. E é um bom senso organizado com os instrumentos que nós já temos à mão e que dariam, seriam o conteúdo programático daquela coalizão majoritária entre os progressistas e os emergentes de que o Brasil precisa. Professor, ponto-chave. O senhor está falando de uma coalizão necessária num país em que o Congresso é muito poderoso e que o Congresso sempre amarrou ao longo desses anos que o senhor descreveu, desde o Collor, desde o fim da ditadura militar, desde o Sarney, o Congresso sempre amarrou as mãos dos presidentes da República. O Congresso é poderoso, o Sarney comprou cinco anos de mandato dele, Fernando Henrique comprou a reeleição, o PT comprou maioria e agora o nosso presidente Jair Bolsonaro está comprando maioria para não sofrer impeachment. Como enfrentar esse dilema? Aí vem a relação entre esse projeto e a reforma da prática política e do modelo político. E vou começar pela seguinte observação. A elite reformadora no Brasil tradicionalmente acredita que a reforma do Estado e da política seja o que chamam a mãe de todas as reformas. Quer dizer, uma condição antecedente. Tem que reformar o Estado e a política. Acontece que na história não ocorre assim. Nenhum país reforma o Estado e a política para só depois decidir o que fazer com o Estado e a política reformados. A reforma real do Estado da política só ocorre de fato no meio de uma luta para reorientar o caminho econômico e social. Nós conversávamos antes sobre o caminho. Aí é que vai ocorrer, no meio dessa luta, construir um outro Estado e uma outra política. Na política, a realidade é que o nosso regime presidencial tem uma grande vantagem e um grande defeito. A vantagem é que permite uma marcha direta ao centro de poder por um outsider, por alguém de fora, um forasteiro. E pode dar errado, como tem dado errado muitas vezes no Brasil. Mas permite essa marcha. As elites querem confiscar a soberania popular instituindo um remédio de parlamentarismo, que é para concentrar o poder entre elas. entre as oligarquias partidárias. Quase todos os partidos do Brasil. Esse clube dos donos quer não governar, vamos indicar o primeiro ministro e não o povão ignorante que nos dá, cada quatro anos, nos faz passar por esse sobressalto. Por isso, nós temos que, nessa fase histórica, ainda manter a eleição direta de um presidente com mandato forte. Mas esse regime presidencialista que nós copiamos os americanos tem um defeito que ele foi desenhado por Madison para desacelerar a política e perpetuar os impasses, porque eles não queriam que a política fosse instrumento de transformação da ordem econômica e social. nós temos que dotar o regime presidencial de mecanismos para a resolução pronta dos impasses, por exemplo, por eleições antecipadas quando há impasse e pelo federalismo cooperativo e experimentalista, a reinvenção da federação e o redesenho do regime presidencialista. Mesmo nesse regime defeituoso que nós temos, o presidente nos seis meses iniciais de seu mandato goza de imensa margem de manobra. A experiência demonstra que no início do mandato o Congresso faz basicamente o que o presidente quer. Aquelas loucuras do Collor, do confisco, tudo aprovado contra o desejo do Congresso. mas é um capital político que rapidamente se esgota se não se consumar num legado institucional duradouro. É comum no Brasil julgar que os partidos fortes sejam causa dos projetos fortes. E aí dizem não temos partidos reais, só vamos tendo parlamentarismo e aí essa bagunça de pequenas negociações casuísticas. Não ocorre assim no Brasil. Nós tivemos o regime partidário mais forte na evolução da democracia de 1946 no século passado, porque Getúlio Vargas em 1950 se reinventou como como um nacionalista industrializante e o quadro partidário se organizou. Os partidos a favor do projeto de Getúlio e os partidos contra. Quer dizer, os partidos fortes foram a consequência e não a causa do projeto forte. E assim vai ocorrer novamente. Então, essa margem, essa possibilidade existe, mesmo dentro do regime defeituoso. Mas o momento mágico do início do poder tem que ser aproveitado para redesenhar o regime. Nós não vivemos no Brasil um grande momento de construção institucional desde Vargas. O que nós temos é pessoas propondo gastar dinheiro de uma forma ou de outra. para os pobres, para os banqueiros. E aí é como as ondas do mar vem e volta. A única coisa que fica em política é o legado institucional. Por isso mesmo, nós no Brasil continuamos a nos mover em meio aos destroços do corporativismo varguista. É a única coisa que temos. Atrás dessa alternativa que eu propus, que eu esbocei na nossa conversa, está a ambição de uma nova construção institucional na economia e na política. E uma construção institucional pautada por um objetivo superior, que é o empoderamento dos brasileiros. Eu vejo uma vitalidade anárquica e desmesurada no Brasil e eu não quero que essa vitalidade continue a se esterilizar por falta de instrumentos. Professor, o seu artigo, no seu artigo, o senhor mais ou menos descarta os partidos existentes, o PSDB e o PT. O PT é o maior partido do Brasil, um dos maiores. O senhor acha que dá para descartar o PT assim? Você sabe que eu julgo que nós temos que construir novas lideranças e que essa alternativa que eu descrevo possa ser legitimamente representada por várias lideranças. Agora, eu tenho candidato. Eu julgo que entre essas figuras de primeiro plano na política brasileira, o mais qualificado para liderar esse processo é o Ciro Gomes, que eu repetidamente apoiei nas candidaturas presidenciais. O PT e o PSDB são, para mim, duas cabeças da mesma serpente. Esse centrismo social-liberal ou social-democrata, essa humanização do inevitável que nos conduziu ao desastre. Isto foi a época, a época da hegemonia dessas forças, foi a época em que nós julgamos que a tarefa central da política é prover o açúcar. Todo mundo no Brasil, na política brasileira, fingindo ser social-liberal ou social-democrata, o que é o social. O social é o açúcar com que se pretende dourar a pílula do modelo econômico. O povo brasileiro aceita açúcar se não tiver outra coisa, mas agora não quer açúcar, quer botar para quebrar, quer inovar, quer criar, quer construir. e nós não pudemos confiar o nosso futuro às duas forças que se especializaram na abdicação de um projeto rebelde e na distribuição do açúcar ao povo brasileiro. Uma questão muito prática. O Brasil, o senhor falou da mineração, que é um ponto chave do Brasil. O senhor, obviamente, conhece a Lei Candir. A Lei Candir faz com que o Brasil explora trens e trens e trens de minério e de ferro e não fica nada no Pará. Abre um buraco no estado do Pará, por exemplo, o buraco não fica nada na economia de volta, coloca no trem e vai direto para o navio. Pois é, isso também se dá com o nióbio de Araxá. Recentemente o governo está prorrogando por 30 anos a entrega do nióbio. O senhor acha que o Ciro teria força por ele? Porque é o seguinte, a Vale do Rio Doce é uma empresa do Bradesco, que tem grande participação. E o nióbio do Araxá, por exemplo, grande participou do Itaú, Unibanco. O senhor acha que o Ciro Gomes tem coragem para enfrentar o Itaú e o Bradesco? O presidente que sabe o que quer, que sabe o que é necessário, que tem um projeto forte, apoiado pela maioria popular e tem imensa margem de manobra para construir um caminho. É muito importante que esse caminho apareça aos olhos do país como um caminho para muitos. Não pode estar aprisionado por um sectarismo esquerdista. Tem que ser um projeto amplo, produtivista, capacitador e nacional para pôr o Brasil de pé. Um presidente que começa a encarnar essa ideia aos olhos do país tem imensa força. Agora, é claro que uma ideia como essa não pode viver apenas em poucas cabeças. Ela tem que ser amplamente compartilhada. Portanto, nós temos que caminhar no país, nós temos que explicar, que debater e que construir uma coautoria nacional desse projeto. É muito difícil porque eu vejo no meu caso, nas minhas tentativas de levar adiante uma discussão programática no Brasil. O que eu tenho como instrumento? Eu tenho os instrumentos de Rui Barbosa no século XIX, fazer discurso em auditório para 100 pessoas. Podia passar mil anos fazendo isso e seriam grãos de areia. Então, os meios de comunicação em massa é que estão a ponte para chegar ao povo brasileiro. A minha experiência andando o país, eu já fui a todos os estados, ao interior e ao interior do interior, dialoguei com brasileiros de todas as classes sociais. É um país singularmente despido de preconceito. Classe média ilustrada tem lá os seus preconceitos. O nosso povo não tem. eu andava por todo lugar, muitas vezes achavam a minha figura e o meu jeito curioso, cerimonial, perguntavam se eu era um pastor evangélico usando roupa terno preto na Amazônia, mas não importava, porque depois dessa curiosidade inicial, abriam as cabeças e os corações, estão abertos a uma mensagem. o Brasil está aberto, o Brasil está disponível, o Brasil está procurando, mas nós precisamos sair dos nossos cômodos e procurar o país e encontrar uma maneira de ganhar escala para o debate das alternativas. Duas perguntas finais. O senhor tocou nos meios de comunicação. Os meios de comunicação no Brasil fazem parte da oligarquia e esse debate que o senhor está tendo comigo, ele não penetra nos meios de comunicação. Como enfrentar isso? Eu não proponho qualquer regulação ou policiamento da mídia, não é isso que eu proponho. O que eu proponho é uma multiplicação, uma diversificação de formas de propriedade na mídia. Então, cooperativas de movimentos sociais, cooperativas e jornalistas, o que eu quero é muitas vozes. Não é esse debate que eu estou propondo, é um debate que é impossível perder. A única maneira de perder esse debate é não ter o debate, que é isso que, de fato, ocorre. Então, nós temos que organizar um sistema que abra os acessos, abra os caminhos, para que haja muitas formas de propriedade nos meios de comunicação e de acesso aos meios de comunicação. E os governos e as leis podem ajudar nisso. Não é para ter as mídias oficiais, é para construir um arcabouço normativo impessoal que diversifique as formas de propriedade e de acesso nos meios de comunicação. e, com isso, ter o espaço público de que nós necessitamos para esse debate nacional indispensável. Finalmente, o senhor falou como uma das questões centrais que a coalizão entre a centro-esquerda e emergentes é essencial, é essencial, inclusive, para o candidato Ciro Gomes. Como fazer? Como que o Ciro Gomes poderia se aproximar desses emergentes, professor? É com esse discurso? Como que ele faz? Porque esses emergentes hoje... Tem que procurar, tem que ir lá, tem que falar, tem que falar com as associações de pequenos produtores, tem que procurar os evangélicos. eu fiz um trabalho de base no centro-oeste, trabalhei com os governadores do centro-oeste, na época em que eu trabalhei, eram quase todos tucanos, e me receberam de braços abertos. Propus a formação do consórcio Brasil Central, que eles formaram, fui lá ao estado de Rondônia, sabe que na nossa fronteira agrícola no oeste, há a maior proporção de evangélicos. Um estado como Rondônia foi construído por pequenos produtores. E o que nós temos, Luiz? Como política industrial, eu vi lá o dinheiro do trabalhador financiava o BNDES, era o FAT, agora, depois passou a ser transferências diretas do Tesouro. O BNDES pegava o dinheiro do trabalhador, usava para financiar as fusões e aquisições, por exemplo, no mercado de carne, de frigoríficos, para formar esses oligopólios da carne, financiados com o dinheiro de um trabalhador brasileiro. O oligopólio chegava lá em Rondônia e comprava os frigoríficos pequenos da classe empreendedora emergente, muitas vezes fechá-los e degolar essa energia emergente. E isso foi feito pelos governos de centro-direita, pelos governos de centro-esquerda, dentro dessa confusão de primitivismo econômico, pobrismo e dever de casa. Deu a sombra a base para... Tem que acabar com isso. E isso não é uma coisa misteriosa. Esse é o Brasil real que eu vi. E nós temos que construir agora um projeto que ofereça uma alternativa clara. nós temos que focar nos mecanismos essenciais de mudança, que, a meu ver, os mais importantes são aqueles que eu mencionei, o da educação, o da produção e o de chegar lá na ponta do Brasil real das regiões. E é claro que nessa luta nós começamos também a mudar o jeito de fazer política e o regime. Mas essa mudança do regime tem que ser empurrada pela tentativa de construir lá na base essa alternativa produtivista. As pessoas, os líderes, quem vai fazer, quem vai ser eleito, isso é o eleitorado vai decidir. O bom disso é o seguinte, que nessa escuridão toda em que as luzes estão apagadas, o povo brasileiro está lá no escuro procurando. Então, nós temos que encontrar uma maneira de ir ao encontro dele. muito obrigado pela entrevista, professor. Muito obrigado, ótimo. Obrigado, Luiz. É, a minha preocupação que eu fiz essa última pergunta é porque eu, convivendo aqui no Brasil com o pessoal que faz o Uber, o motorista de Uber, o entregador do iFood, essas pessoas mais simples estão muito convencidas do projeto, muitas delas estão convencidas do projeto do Bolsonaro, que é destruir tudo. E isso me surpreende de certa forma. Mas não está destruindo tudo. O problema é que é uma mentira. Ele segue nesse mesmo rumo que nós seguimos com esse diversionismo atrás das guerras culturais, dos atalhos, dos corruptos, da violência. Isso é uma série mágica. o problema da mágica é que, em algum momento, a mágica deixa de convencer. A mágica não funciona, ela pode ter uma vida longa. Nós todos ficamos impacientes e frustrados porque nós não vivemos as nossas vidas no tempo histórico. Nós vivemos as nossas vidas no tempo biográfico. E nós queremos as soluções já. Mas isso, tough luck, isso é a realidade. A história tem o seu ritmo. Precisa ter paciência e bom humor para aceitar essas coisas. e até lá.